Quem é o primeiro na fila do rap killer? Dos MCs que sou dependível da Godzilla, fovila Eu lanço mixtape pras ruas, tipo vim pra ter crias Num ano, no mínimo duas Só foda a aparência física Tô à espera do nigga que estrone a minha potência lírica Pois eu sou a merda, sim é um fato Gosto da minha editora, guardo o teu contrato Faço concorrência, eu sou, eu sou mais quente Nenhum de vocês me fode, são todos impotentes Desde a minha merda mais antiga, podes voltar, confirmar Sempre fui um sweet nigga SN gang, minha clique é única Acendo o tanto, deixo dúvida, deixo a guia da música Mike tá tão quente, sozinho no trono, ninguém a minha frente Sweet niggas, SN é o gang Força suprema Linha de Sintra Chill Sou o rei da leste, pois o trono é meu Senão porque que até hoje ninguém apareceu Eu tô no meu canto, burros tão iludidos Armados em atrevidos, maniga eu duvido Realmente se tu me pisos no calo Minhas palavras, minha honra morro pelo que eu falo Pois eu tenho o meu canto Fico cripto em blood Em nome do Amato, entro no espírito que eu estou Esse black é meu, tu falas, eu grito Tu gritas, eu falo, se a conversa convito Não tô armado em ti, eu tô armado em mim Eu vendo mais do que os tugas da MTV Utilando as rimas que encorre no flow Monstro no MC, é assim que é o sol Não se plantas, vende em pop De acordos nórdicos E tatã na rua, nessa é caixa geral de depósitos Força Suprema Linha de sincro na casa Mano Linha de sincro na casa